. 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 ir comendo bem e ver o que acontece, tentar bater em 130, 35 e depois disso escolher um campeonato, de preferência um pouco mais longe. Como a gente estava conversando, vamos baixar um pouco a frequência de treino, porque veio desgastando muito o físico, sem comida, sem nada. E ver como é que o físico vai responder, provavelmente vai continuar evoluindo, porque as cargas com certeza vão conseguir progredir demais. E depois vai vir com aquele volume cabuloso que eu gosto. E não era nem pra ele estar treinando porque eu dei férias pra ele. Foi, foi, foi. Mas foi impossível. Foi impossível, eu cheguei e falei, não, vamos pra guerra. Agora, vocês não tem noção do que eu tenho em mãos, o poder desenvolvido para a guerra. Novo presente da integral, com a mais nova fórmula do mercado, mais completa, mais cabulosa de todas. E hoje, né, a gente vai abusar dele. Vamos ver quanto que é a dose aconselhável de cafeína. Ó, tem aqui ó, cafeína e taurina, beta-alanina, arginina, colina e tirosina. Você vê bastante produto gringo, né? Agora que liberou essas formulações aqui no Brasil, a integral já vem inovando. Dois pés no peito. Deixa eu ver aqui, 200 de cafeína, 2 gramas de beta-alanina, 2 gramas de arginina, 1 grama de taurina. Aí tem também a tirosina e a colina também. Bom, vamos ver. Esse sabor aqui é o Black Widow. Não sei o que que é isso. É cereja mesmo. Pra fazer o treino vai ser baixo volume também. A gente vai trabalhar mais com Cluster 7 hoje. E sempre carga pra 12 a 15. Eu defendo, que nem defendia o John Mendels, que braço. Usar muita carga só vai esculhambar articulação e esse tipo de coisa. Claro que tem cara que consegue fazer a rosca direta com, sei lá, 40kg cada lado. E não estourar o cotovelo, não ficar com toda limite. Mas isso é uma parcela muito pequena da população. A maioria se machuca. Então eu acredito que braço é mais qualidade de contração. E manter sempre uma carga pra 12, 15. E alguns exercícios 8. Mas hoje a gente vai manter de 12 a 15 a carga. E fazer só Cluster 7. Isso. 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 Você não existe. Isso. 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 É isso É isso É isso É isso É isso É isso Para aí É isso É isso É isso Não tem a forma tá assim Mais um... Vai ter que comer mais Dois Mais um Mas eu tô só começando Que minha guarda Um Um flow do de Vai descansar mano. É uma, dependendo até duas, velho. Porque é muito desgastante, né, velho. Especialmente o final ali, meu. E é muito, tipo, é muito pesado em tudo. Estraga tudo. Especialmente o sistema nervoso central, velho. E aí é bom o cara tirar uns 15 dias de férias, velho, pra arrumar saúde psicológica, pra agarrar do emocional. Mas é que nem eu falei pra eles. Pelo emocional, pelo jeito que tava meu psicológico, cara, eu não tinha como chegar e não treinar, tá claro? Pelo menos durante 3, 4 semanas. E aí depois, se precisar dar uma pausa por conta do físico, aí beleza. Sí, vou deixar, não. SEM! ISH! 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 Tchau. Agora a gente finaliza com uma ou duas Pumpsets, que não vai ter mistério nenhum, vai ser só duas séries de 20 a 30, só pra enrigar bem antes de fazer o alongamento. Vamos ver. Os top 7zinha é top. 200g de tapioca, 200g de frango e um saquinho de biscoço de arroz. 200g de tilápia com 100g de folhas. Agora é o que eu como de carbo na refeição, ainda mais do que eu estava comendo de carbo no mês. Não é na semana, é no mês. E aí, esse bairro fode o sistema, velho. Nossa, uma delícia. Pega, pega, pega. Olha, esse é um daqueles DC stretch que a gente está fazendo, com carga. É o favorito do horse, inclusive. Deu? Deu? Pode. Ele serve como oclusão vascular. A galera pode olhar para ser vagabundo e pesquisar o que é isso. E também é um bom preventivo de lesões, cara. Pra mim, ele é mais interessante por prevenir lesões do que a parte de oclusão vascular. A gente vai começar a fazer um de Um, um... Devejo-me. Um, um. Um, um. Um, um, um. Um, dois, um? Um, dois, um, dois, um. Um, dois, um, dois. Um, dois, um. Um, dois, um. Mais bonito que você? Não. Não, tá bonito, tá bonito. Por enquanto. Faltou, 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 faltou. 15, 20. Oish. 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 Tem noção mais. Yep. Oish. Oish. Saudade que eu tava desse pump, velho. Mantenha fora. Mantenha fora. Sem embalagem. Um aluno e um aluno Zé. Pode ter um apetido. A academia é uma bosta. Chegar na base é lotado. Oish. 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 Que não tá bom. Olha só isso aí. Ele não te ajuda e não te deixa roubar. Ele ajuda no resultado, mas no psicológico. Nossa, eu tenho empregado. Você faz e ele lenta pra dar. Que bosta. A answers. Onych. Sem balada. Vai faltar uma aí. Vai faltar uma aí. Vamos lá. Mais um. Ajudei, viu? Obrigado, mano. Você é bonzinho. Uma repetição. Tá ótimo, hein, cara? Eu não ajudei o cara. Ajudei, velho. Na última. Como tem que ser. A gente quer progredir e sai em cima de repetição que a gente conta, né, cara? Não vou anotar no meu logbook lá. Eu fiz 13 e eu fiz 8. 13 eu fiz e 5 meu amigo ajudou 50%. Ajudou um pouquinho, ajudou muito. Então a gente faz, no máximo, sempre uma repetição ali pra terminar. Pra ficar mais fácil a progressão também. Ou faz 8, cheia, ou sei lá, cara, faz 3 cheia e na próxima vez baixa a carga ou fica mais forte, não sei, velho. Ficar mais forte é interessante, né? E achar essa força? Agora é esse o caminho. Agora é a pior parte. Fecha o polegar, fecha o polegar. Fica. 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 Pode ser mais. Fica. Tô contando. Não deu nem 20 ainda. Fica. Chega. Fica. 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 Pega de forma. Só acaba quando acabar, mano. Foi, vai. Vai. Meu Deus! Foi que delicioso, velho. Não rolê hoje não? Meia bola não. Agora sim mano, olha que Deus, não é bom. Boatos hoje que nós vamos comer ainda. Não, vamo, vamo, vamo. Eu ia comer, não, eu vim comer e os caras falaram não, tô de dieta, mas agora tá de dieta. Treininho curto né, porque era pra ele estar de descanso, mas ele quis treinar então, treininho de braço, curto, com algumas técnicas de baixo volume, que é o que eu pretendo manter agora, no Flamengo Season dele, bater bem as costas, melhorou muito, mas tem muito que melhorar ainda, então bater bem as costas, perna, qualquer coisa que ele faz, pés, então a gente vai tirar o foco das pernas dessa vez, e quando a gente tá batendo só nas costas, ele falou que tava sentindo com o braço muito fininho também, Então, vai bater no braço agora também, e desde o Super Show cara, eu queria ver como é que ele ia ficar um pouco mais seco do que no Super Show, e com uns 5, 7 quilos a mais no frame. Do Super Show que eu peguei o próprio. Isso. É, eu acho que esse aí é o plano que a gente tem pra traçar agora né, consolidar 5, 7 quilos a mais naquele frame que a gente apresentou no Super Show, e trazer mais condição e tal. Por mim tem um pouco mais seco. É. Com certeza não, com certeza. E no meu ponto de vista, pelo menos, quanto mais eu conseguir adicionar de ganhos sólidos, sabendo da minha dificuldade, da minha facilidade, eu acho que a gente vai ter facilidade de trazer um condicionamento cada vez melhor né. Sim. E aí não precisa ficar se degradando, sacrificando. E pra pôr 5, 7 no palco pra ti também não é muito difícil não. É. Acho que uns 6, meio de trampo, 7 de trampo, ué. Acompanhe, aguarde. Rocha. Ricardo Rocha. O Mago. Vamos. Como que vamos rapaziada? Tamo junto, obrigado pela torcida. É pau na máquina, sem mimimi. Tchau. Tchau.